A COP30 será realizada lá em Belém do Pará em 2025. Ainda neste ano, ocorre a COP28 em Dubai. As prioridades do agronegócio foram discutidas em reunião do Comitê de Relações Internacionais da Sociedade Rural Brasileira. Veja só. O Brasil está chamando o mundo para vir ao Pará discutir o desmatamento na Amazônia. A afirmação é do secretário de Clima, Energia e Meio Ambiente do Ministério de Relações Exteriores. Eu acho que a transparência do Brasil é uma das nossas grandes forças, porque nós temos uma sociedade aberta, uma sociedade que está debatendo esse tema sobre todos os seus aspectos, é um tema de grande complexidade, mas nós temos que mostrar que o Brasil é muito mais. A COP30, o mais importante evento internacional sobre o clima, será realizada em novembro de 2025 na capital paraense. Eu acho que é uma iniciativa positiva, eu acho que vai ter muita repercussão, mas nós temos que ter o que dizer lá na COP. Tem que preparar. Tem que preparar muito e ter políticas consistentes, políticas importantes, inclusive novidades que o Brasil poderá nessa área apresentar. Nos últimos anos, o Brasil tem enfrentado barreiras no acesso a alguns mercados por motivos ambientais. Para a secretária de Comércio Exterior do Ministério de Desenvolvimento, a COP30 é uma oportunidade para reposicionar o país na agenda internacional em relação ao clima. O Brasil lidera o G20 no ano que vem, o grupo das 20 maiores economias do mundo. No ano seguinte, nós temos não apenas a COP, mas a liderança do Brasil nos BRICS. Então, isso tudo ajuda a que o país influencie o debate internacional a respeito de mudanças climáticas e a respeito da relação entre o comércio internacional e o clima. Agora, em novembro, o Brasil participa da COP28 em Dubai. O governo federal quer ouvir quais os temas que devem ser levados para a convenção. O diálogo será com vários setores, entre eles, o agronegócio. O Brasil é um país complexo, que tem várias realidades, inclusive realidades regionais completamente diferentes. Então, eu acho que mostrar a diversidade é uma das forças do Brasil, porque a nossa diversidade é que nos permite entender todos os outros países do mundo. Eles nos retribuíam com uma perspectiva boa de que o nosso setor vai ser ouvido na elaboração do plano de ação dele com relação à COP28 e, principalmente, esse grande desafio que vai ser a gente sediar a COP30 aqui no Brasil. Tudo que foi discutido hoje aqui foi discutido de uma forma serena, equilibrada e com um objetivo claro, que é exatamente esse. Nós, do agronegócio, o produtor rural brasileiro, tem que participar, com certeza, dessas discussões.